Está sendo julgado hoje em Montes Claros O rapaz acusado de matar a namorada dentro de um quarto de hotel O crime foi em outubro de 2017 Na época, os dois tinham 20 anos Foram os funcionários do hotel que encontraram Débora Fagundes Dias Ela tinha sinais de estrangulamento e estava com um cinto no pescoço Michael Douglas foi preso dentro de um ônibus que seguia para Belo Horizonte Pouco tempo depois do corpo ser descoberto Hoje, quase dois anos e meio depois Familiares da jovem assassinada esperam ansiosos pela condenação do rapaz Vamos ver na reportagem da Ingrid Sá Balança! O julgamento começou às 8 horas da manhã no Fórum de Montes Claros O réu, Michael Douglas Mendes Dantas, de 24 anos É acusado de matar a própria namorada O crime teria acontecido em um quarto de hotel no bairro Santo Antônio Em 13 de outubro de 2017 Débora Fagundes Dias, que tinha 20 anos, foi encontrada morta por funcionários do hotel Na época, o caso ganhou muita repercussão Já que nas fotos o casal aparecia muito apaixonado Segundo a PM, na noite do crime, Michael teria dito no hotel Que ia sair para resolver alguns assuntos na rua E que Débora ficaria dormindo no quarto Muitas horas se passaram e o rapaz não voltou Suspeitando da demora, funcionários decidiram entrar no quarto usando uma chave reserva Já que chamavam pela jovem e ela não respondia Quando entraram, já encontraram Débora sem vida Ela estava com sinais de estrangulamento com cinto no pescoço Michael foi preso horas depois O jovem estava tentando fugir em um ônibus com destino a Belo Horizonte, onde ele morava Na época, ele chegou a confessar o crime, alegando que o motivo seria uma vingança Ele teria contado aos policiais que ficou sabendo que a vítima havia planejado a morte dele Desde então, ele está preso em Montes Claros Michael está sendo julgado por feminicídio e ainda não há previsão do término do julgamento Muito triste de ver ele ali, ele contando tanta mentira ali que eu não posso responder nem defender Nós seguimos acompanhando o caso Ingrid Sá, para o Balanço Geral